Olá queridos, este é o programa Geração de José, eu sou o Fernando Borja, este é o programa que capacita líderes para servir, feito para você, homem e mulher que deseja honrar a Deus e inspirar as pessoas. No programa de hoje vamos falar sobre a relação entre o cristão e a ambição. Será que é errado para um servo de Deus ter ambição? Há dois textos na Bíblia que nos falam sobre esse tema e provocam uma certa tensão. Em 1 Timóteo 3, versículo 1 está escrito que desejar a liderança é uma ambição honrável. Em Jeremias 45, 5, por sua vez está escrito, e procuras tu grandezas para ti mesmo, não as busque. Esses dois textos parecem ser contraditórios, não é verdade? Mas analisando bem os seus contextos, podemos ver que não é bem assim. A maioria dos cristãos parece ter um pé atrás e receio quando se fala sobre a vontade de liderar. Essa característica de ser ambicioso já levou muitos grandes líderes dentro da igreja ao tropeço. E esse medo de cair, do sucesso subir a cabeça, da ambição que falar mais alto do que a própria ética, faz com que muitos cargos de liderança sejam questionados na igreja e com poucas pessoas que as entendam como são necessárias. É claro que algumas ambições devem ficar de fora do plano de um cristão, pois se apresentam a eles em forma de tentação, mas devemos reconhecer outros tipos de ambição como nobres, honrosas e valorosas. Assim, esses dois versículos da Bíblia nos são dados como encorajamento e como uma advertência também. Se os seus esforços gerados pelas ambições são movidos pela vontade de ser efetivo ao serviço do rei, realizar o máximo do seu potencial para que ele seja honrado, sim, você deve ser ambicioso. Sim, você deve sonhar sempre mais e mais alto. O que temos que entender, meus queridos, é que o verdadeiro líder dentro da igreja muitas vezes tem como recompensa pelo seu esforço e a sua ambição a rejeição, a contenda e empecilhos. O reconhecimento às vezes passa longe da sua porta. Olhando dessa forma, não aceitamos como um verdadeiro líder aquele que diz que tem ambição para servir a Jesus, mas que busca ganhar status com uma posição ou um cargo dentro da igreja. Uma busca não legítima e interesseira, um impostor. Ao contrário do prestígio, líderes com boas ambições tendem a sofrer, como é o caso dos que estão à frente da igreja perseguida, em países cuja prática do protestantismo é proibida. Afinal, ser líder espiritual não é tarefa para quem quer conforto, tranquilidade e estabilidade. Em meio às dificuldades, Paulo escreve a Timóteo, incentivando a liderança, porque entende que esse é o trabalho mais importante de todos, o de liderar a igreja, o rebanho de Deus. Quando os nossos motivos são os corretos, o trabalho de liderar a igreja traz com ele uma recompensa eterna. No texto de Jeremias, nos é dito para não procurar coisas grandes para nós mesmos. O profeta, nesse caso, não condena a ambição, ele somente condena as motivações egoístas que tornam a ambição como algo errado. É importante observar que a motivação que determina o caráter e a qualidade da sua ambição. Motivos bons, boa ambição. Deus quer, sim, e que você alcance grandes feitos, que você use os seus talentos e dons que ele te concedeu. O que é necessário é que tudo o que se faça seja feito para engrandecer o nome de Deus e para ampliar o reino dele. Na passagem de Marcos 10, versículo 42 a 44, é clara a ordenança de que o líder espiritual tem que essencialmente estar pronto e disposto a servir. Assim, todo líder espiritual deve pagar um preço, porque ele não é focado em si ou em seu próprio conforto, nas suas próprias vontades. Antes, ele se afasta das suas regalias e privilégios e se concentra em fazer a obra de Deus, em imitar os passos de Jesus. O verdadeiro cristão, o verdadeiro líder espiritual deve esvaziar-se de si mesmo, deve juntar a sua vontade ao plano de Deus, porque se isso não acontecer, qualquer ambição não passará de um plano frustrado aos olhos do Pai. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.